E a matéria? A matéria a gente vai suspender para guardar. A número regimental declara aberta a segunda reunião ordinária da comissão de redação da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presença nos teus parágrafos 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior. Considero aprovado e solicito a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos por tempo determinado.